Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex, e é sempre ótimo conhecer quais são os dividendos da próxima semana. E eu trago essa ferramenta pra vocês justamente pra servir de apoio a tomar decisão para o investidor, e ainda gratuita e disponível todos os finais de semana. E é por essa razão que eu convido você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises pra mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Bem, amigos do Ativirtual, então vamos começar a mais um Dividendos da Semana. Mas eu já vou avisar pra nossa comunidade desde a largada. Pra semana que vem, eu selecionei aqui 40 anúncios de pagamento de dividendos e propostas também com data com na semana que vem. Não vai dar pra entrar em muitos detalhes de cada anúncio desse ou até mesmo das propostas. Como eu expliquei, são 40 propostas e ainda tem os pagamentos da semana. E por isso eu vou trazer parte 1 e parte 2 do Dividendos da Semana neste final de semana excepcionalmente. O primeiro vindo pela manhã, como eu sempre faço, às 7h45 da manhã, e o segundo na parte da tarde. Afinal, o vídeo ficaria longo demais, mas eu não vou deixar de trazer informação pra nossa comunidade. Então, vamos clicar em Ferramentas e depois Próximos Dividendos. Porque aqui, nesta ferramenta do Ativo Virtual, a gente vai ter acesso a todos os anúncios que vão acontecer até os próximos 14 dias. Pra assim facilitar a organização do que temos pra receber ou das oportunidades que podemos ter no mercado. Ainda mais, se você opera opções de ações, isso aqui acaba sendo uma ferramenta incrível de auxílio no lançamento de puts ou de calls. E a primeira empresa que eu vou trazer pra nossa comunidade se chama Excelsior. Ela trouxe aqui essa proposta, porque a data da aprovação vai ser exatamente na segunda-feira, dia 29 de abril. E notem que a data com é o mesmo dia, no dia 29 de abril. Eu não vou abrir o documento pra todas essas empresas que temos aqui várias propostas no vídeo de hoje, porque senão o vídeo novamente vai ficar muito longo. Então, vai ser uma versão mais simplificada do Dividendos da Semana. Pagamento aqui em forma de dividendos, data do pagamento no dia 21 de junho de 2024, que vai cair numa sexta-feira. A empresa vai pagar quase 82 centavos por ação preferencial, BAU H4, gerando uma rentabilidade líquida de 1,04%. Na sequência, temos a Blau. Também trouxe proposta de um pagamento complementar pra essa segunda-feira, dia 29 de abril. Pagamento em forma de dividendos, data com o mesmo dia. É a data do pagamento pro dia 31 de dezembro de 2024, porque no documento informa até essa data, que vai cair numa terça-feira. Naturalmente, a empresa pode definir por uma data antecipada em relação a esta aqui. Mas ela não vai pagar nem mesmo um centavo por ação ordinária, Blau 3, gerando aqui uma rentabilidade pífia de apenas 0,13% líquida. Atualmente, as ações da Blau Farmacêutica, Blau 3, estão aqui cotadas a R$10,22, caindo brutalmente no mercado, 41,38% nos últimos 12 meses. E, é claro, ajudou sim a empresa ficar com indicadores bem descontados. PL de apenas 7,34, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros da Blau Farmacêutica. E o PVP mostra que a companhia está, inquestionavelmente, 8% abaixo do seu valor patrimonial, pagando dividendos baixos de apenas 2,98%. E está chegando ela, proposta da Bradespar. Inclusive, vai sair vídeo falando justamente do desconto de holding da Bradespar, e que, aliás, eu já estou aproveitando. E você, deixa nos comentários abaixo, e assim sua generosidade de compartilhar o que você está fazendo, pode sim ajudar outras pessoas. A data da aprovação, também, segunda-feira, dia 29, pagamento em forma de dividendos, data com no mesmo dia, dia 29, o que significa dizer que, se você não leu os documentos publicados pela companhia, ou não assistiu o ativo virtual, ou ter mesmo acesso aqui à ferramenta do canal, você provavelmente perderia essa oportunidade, a menos que você já seja acionista e mantenha as ações compradas do dia 29 para o dia 30 de abril. O pagamento vai acontecer no dia 15 de maio de 2024, muito rápido caso essa proposta seja aprovada, onde a empresa vai pagar R$0,33 por ação, Brap 3, gerando uma rentabilidade líquida de 1,67%, mas ela vai fazer um outro pagamento complementar de R$0,74 por ação, Brap 3, gerando aqui uma rentabilidade líquida de 3,69%. Mesma coisa para as ações preferenciais, Brap 4, só que ela vai receber 10% a mais de pagamento de dividendos, quase R$0,37 no primeiro pagamento, gerando uma rentabilidade líquida de 1,84%, e para o segundo pagamento, R$0,81, gerando uma rentabilidade de 4,06%. E como eu já fortaleci minha posição nas ações da Bradespar, eu vou receber esse 1,84% mais 4,06%, gerando apenas nesse pagamento aqui 5,90%. É incrível realmente, até porque o mercado recentemente tem batido forte nas ações da Vale e acabam repercutindo aqui nas ações Brap 4, que estão caindo 2,32% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$20,81. PL incrivelmente descontado de apenas 4,31, não deixando dúvida, a empresa realmente gera muito dinheiro, ou seja, tem muita lucratividade em relação ao que ela está valendo no mercado. E o PVP mostra que a empresa está apenas 4% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield generoso de 14,30% nos últimos 12 meses. Ainda mais, com esses 5,90%, a empresa ainda vai pagar, ela vai passar dos 20% de dividend yield. Na sequência temos a CEMIG, já trouxe outras vezes aqui essa proposta, que também, que vai ser julgada e possivelmente aprovada, na segunda-feira, dia 29, pagamento em forma de dividendos, com data com no mesmo dia, e a data do pagamento até o dia 30 de junho de 2024. E eu digo até, porque vai cair num domingo, então não tem operação bancária no domingo, e assim a empresa precisa definir a data correta desse pagamento. Ainda assim, é o que está no documento da companhia. Porém, ela fez uma divisão desse pagamento, por isso que estamos vendo aqui apenas R$0,12 por ação ordinária, CEMIG 3, e também por ação preferencial, CEMIG 4. Sendo este o primeiro pagamento, com rentabilidade de 0,80% líquida para as ações ordinárias, CEMIG 3, e 0,93% líquida para as ações CEMIG 4. Agora, tem um segundo pagamento, porque ela dividiu. Esse segundo vai acontecer até o dia 30 de dezembro de 2024. Novamente, a empresa pode definir por uma antecipação deste pagamento. Os valores são iguais, R$0,12 por ação ordinária ou preferencial. Já no caso da CEMIG, ela está valorizando pouco mais de 10% nos últimos 12 meses, com as ações CEMIG 4, cotada a R$12,65. A empresa está incrivelmente descontada também no seu PL, com apenas 4,83, e um PVP que mostra que a empresa está 13% acima do seu valor patrimonial. Dividend Yield é muito bom, de 9,94%. Na sequência, tem a CSU Digital, que também é uma proposta. Não está escrito aqui, porque nem todas as empresas publicam exatamente da mesma forma, mas podemos ver que a data da aprovação é uma data futura, ou seja, dia 29 de abril, que vai ser a mesma data de direitos, ou seja, data com. Já o pagamento desses dividendos vai ser no dia 9 de maio, que vai cair numa quinta-feira, onde a empresa vai remunerar os seus acionistas em quase R$0,42 por ação ordinária CSUD3, gerando uma rentabilidade líquida de 2,34%. No caso da CSU Digital, ela está valorizando incríveis 68,74% nos últimos 12 meses. Nessa cotação dos R$17,68, encontra-se ainda com um PL muito atrativo, de apenas 8,36, mas o PVP não deixa dúvida, a empresa está 72% acima do seu valor patrimonial. Dividend Yield, interessante, de 5,72%, lembrando sempre da explicação que eu trouxe a respeito desse indicador, em relação a toda essa valorização de quase 70%. Na sequência, tem a Dexos Participações, também com proposta para segunda-feira, dia 29, informe de dividendos, data com no mesmo dia, mas a empresa não informou quando ela vai fazer o pagamento, caso essa proposta seja aprovada. Novamente, não está escrito proposta, mas podemos ver que a data da aprovação é uma data futura. A empresa vai pagar quase R$0,39 por ação DEXP3, gerando uma rentabilidade impressionante de 3,47%, e quase R$0,32 por ação preferencial DEXP4, de 2,94%. E aqui no caso da Dexos, com as ações ordinárias, também valorizando impressionantes 43% nos últimos 12 meses. Nessa cotação dos R$11,25, o PL está muito descontado, de apenas 5,85% e um PVP que mostra que a empresa está 45% acima do seu valor patrimonial. Dividend yield é baixo, de apenas 3,43%, mas também é ressalvo aqui para toda essa valorização. Na sequência, temos o pagamento mensal da JHSF Participações, que aliás, entrou com grande desconto por conta de um embargo de uma obra importante da empresa. Seria uma oportunidade? Bem, aqui no canal vocês já sabem, é só deixar nos comentários abaixo, porque dependendo do número de sugestões que vocês deixem nos comentários, eu acabo priorizando na agenda do canal. E pessoal, só lembrando, eu trago esse conteúdo para a nossa comunidade há mais de 3 anos sem nunca ter falhado. Todos os finais de semana, sempre trazendo essa ferramenta aqui para a nossa comunidade, servindo assim de apoio a tomar decisão para o investidor. E tudo que eu te peço é que você deixe o seu like para estimular que eu continue trazendo conteúdos como este aqui. E no caso, a aprovação está no ano passado, porque ela fez uma declaração de pagamentos mensais para o ano de 2024. Pagamento aqui em forma de dividendos, com data a compra no dia 29 de abril, também segunda-feira, e a data do pagamento no dia 9 de maio, muito rápido e vai cair numa quinta-feira. A empresa paga 3 centavos por ação ordinária JHSF3, gerando aqui uma rentabilidade de 0,63%. E no caso da JHSF, apesar do que eu comentei dela estar caindo recentemente no mercado, ainda assim, a valorização nos últimos 12 meses impressiona, praticamente 23%. Nessa cotação dos R$ 4,25 e um PL muito descontado de apenas 6,38, além de um PVP que não deixa dúvida nenhuma, a empresa está 40% abaixo do seu valor patrimonial, torna a JHSF um case muito interessante. Dividend Yield de 8,45% ainda, mas vai lembrar, a JHSF tem lá suas sazonalidades. Não é exatamente um relógio com, por exemplo, as empresas de contrato de longo prazo, 30 anos ou mais, como acontece, por exemplo, com as transmissoras, no caso da Taesa, Iza Setep, ou até mesmo as empresas de saneamento, como a Sanepar, a Copasa e outras. Mas ainda assim, como eu mencionei, muito interessante. Na sequência temos a Metal Leve, também trouxe proposta para o dia 29, pagamento em forma de dividendos, com data com para o mesmo dia, e data do pagamento para o dia 29 de maio, que vai cair numa quarta-feira. A empresa vai pagar impressionantes R$ 1,63 por ação ordinária Leve 3, gerando uma rentabilidade líquida de 4,87% apenas com este pagamento. E a Malha e Metal Leve, com as ações Leve 3, também valorizando incríveis 40% nos últimos 12 meses, nessa cotação de R$ 32,84, ainda está com o PL muito descontado, de apenas 5,95, mas o PVP é elevado, 389% acima do valor patrimonial. Mas a empresa está pagando um dividendo de yield incrível de quase 30%, mesmo valorizando quase 40% nos últimos 12 meses. Outro case interessante para estudos. Na sequência temos a Eletropar, que anunciou no dia 21 de março, pagamento em forma de dividendos, e data com agora, segunda-feira, dia 29. A empresa vai pagar no dia 10 de maio, que vai cair numa sexta-feira, R$ 0,38 por ação ordinária Lepe R3, gerando uma rentabilidade de 0,75%. Na sequência temos a Melnick, que também trouxe proposta com data de aprovação para o dia 29 de abril, informe de dividendos e data com no mesmo dia. Porém, a empresa não informou ainda a data do pagamento. Pode ser, inclusive, que nessa reunião do dia 29, que vai julgar a proposta, ela traga a data do pagamento, que impressiona. Dividend Yield de 4,30% para as ações Melk III, com esse pagamento de mais de 20 centavos por ação. E como se não bastasse toda essa rentabilidade, ainda por cima as ações Melk III estão valorizando 58,28% nos últimos 12 meses. Nessa cotação de R$ 4,50, pele muito bom, de 8,43, e um PVP que mostra que a empresa está 23% abaixo do seu valor patrimonial. Dividend Yield atual de 11,83%. Na sequência temos a proposta da Orofino SA, que também vai ser julgada na segunda-feira, pagamento em forma de dividendos, com data com no mesmo dia. Data do pagamento vai acontecer no dia 30 de maio, que vai cair numa quinta-feira. A empresa vai pagar pouco mais de R$ 0,33 por ação ordinária OFSA III, gerando uma rentabilidade de 1,55%. Nessa cotação de R$ 21,70, a empresa está desvalorizando 10,63% nos últimos 12 meses, mostrando que ela passa por um momento difícil de prejuízos, com PL negativo de 23,43. O PVP não deixa dúvida, a empresa está 70% acima do seu valor patrimonial e Dividend Yield de 1,27%. O que é difícil de entender por que a empresa está fazendo pagamento de dividendos se ela está com prejuízo nos últimos 12 meses? Situação que os acionistas precisam estudar para ver se concordam ou não com a abordagem da governança da empresa. Na sequência temos a Priner, ou Priner. Data da aprovação, também no dia 29, pagamento em forma de dividendos, data com no dia 29, mas a empresa não definiu a data do pagamento. Ela vai pagar R$ 0,07 por ação ordinária PRNR III, gerando uma rentabilidade de 0,58%. Na sequência temos a Vivara S.A., também proposta porque tem aqui data futura de aprovação no dia 29, pagamento em forma de dividendos, com data com para o dia 29. A empresa não declarou quando ela vai fazer o pagamento, de pouco mais de R$ 0,37 por ação ordinária, Viva III, gerando uma rentabilidade líquida de 1,64%. A empresa está valorizando 11,46% nos últimos 12 meses nessa cotação dos R$ 22,27. Eu considero que os indicadores delas estão estressados, ou seja, a empresa não está barata não. 14,25% no múltiplo do PL e 172% acima do valor patrimonial. Dividend yield pífio, de 1,60%. Na sequência temos a UIS S.A., com proposta também para o dia 29, pagamento de informe de dividendos e data com para o mesmo dia. A empresa vai pagar até o dia 12 de dezembro de 2024, que vai cair numa quinta-feira, onde ela vai remunerar as ações WIZC3, que são as ações ordinárias da companhia, com dividendos complementares, inclusive. R$ 0,08, gerando uma rentabilidade de 1,08% e o segundo pagamento de pouco mais de R$ 0,16 por ação, gerando uma rentabilidade interessante de 2,24%. Ou seja, combinado, a empresa está passando aqui de 3,30% de rentabilidade líquida, caso a proposta seja aprovada. Ainda assim, as ações WIZC3, nessa cotação dos R$ 7,27, valorizam 36,41% nos últimos 12 meses. Pele interessante, 8,21% e o PVP mostra que a empresa está 141% acima do seu valor patrimonial. Dividend yield de 6%. Na sequência, tem a WLM Indústria e Comércio, que também tem data de aprovação para o dia 29, pagamento em forma de dividendos e data com também para essa segunda-feira, dia 29. A empresa não informou quando ela vai fazer este pagamento de R$ 0,63 por ação ordinária WLMM3, gerando uma rentabilidade líquida de 2,69%. Ainda assim, a empresa valoriza mais de 20% nos últimos 12 meses, para ser mais preciso, 20,70% com essa cotação de R$ 23,50. PL é bom, 7,46% e o PVP mostra que a empresa está 22% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 3,47%. A ALUS também vai fazer o pagamento, só que aqui, na próxima terça-feira, porque vai ter a data da aprovação do dia 30 de abril. Novamente, uma outra proposta que não está escrita aqui, mas por ter data da aprovação futura, fica fácil de concluir isso. Tipo, pagamento em forma de dividendos, data com no mesmo dia e data do pagamento vai acontecer no dia 15 de maio de 2024, que vai cair numa quarta-feira. A empresa vai pagar R$ 0,56 por ação ordinária ALUS3, gerando uma rentabilidade líquida de 2,59%. Atualmente, as ações ordinárias ALUS3 estão aqui nessa cotação de R$ 21,01, valorizando 19,80% nos últimos 12 meses. O PL é absurdamente descontado, de apenas 3,59%. E o PVP também não deixa dúvida, não. A empresa está 14% abaixo do que ela vale no papel, mas dividend yield é baixo, de apenas 2,40%. Essa aqui é outra empresa do ramo imobiliário, que trabalha basicamente com a administração de shoppings, que foi fundada em 2019. Sendo que ela também trouxe um segundo pagamento, esse com a mesma data com no dia 30 de abril, porque faz parte da proposta, só que aqui a data do pagamento vai ser no dia 15 de julho de 2024, onde a empresa vai pagar outros R$ 0,56 por ação ordinária ALUS3, também gerando essa rentabilidade de 2,59%. Nos vemos então na parte 2 desse vídeo, também com os pagamentos da semana. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.